Como é que é malta? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos um pouco mais tarde a saída. Alguém fez merda aqui da grossa na organização. Mas vocês nesses vídeos vão ver quem e a guerra que vai ser. Aqui vai com montada. Vamos apenas aguardar pelo aires e o bizarro. Portanto, rodamos com boticas até calor. Até já. Tá, primeira paragem. Sai de bizarro, sai de horários. Aí estás a fumar. Estão os atletas do cadalho. Não é fumar, é vapor, é vapor. Estes são os atletas, cuidado. É vapor. Continuemos. E a viagem para o fim do mundo continua. Soboginhos, barbatotinhos, pizzazinha, mais barbatotinho. Cerveza e pinga para o músico. Ovelha não sei para onde. Tira lá. Ao lado daquela lata. Ao lado da lanterna. O que é que tu estás a fazer? O youtuber alcoólico. O que é que tu estás a fazer? É, olha. Temos que ir trabalhar. Parecem-nos erros aqui na caverna. Temos que ir trabalhar. Trabalhar. Recordar assim com o olho todo fodido. Tá bom. Bom. Tá caberno. Ha uma casa a ardera. Pronto. Não dá para gastar o serviço? Ate a roda caraca... Aí ó, pronto! Aí já estudaste isso! Isto é fixe que está amanhã! Esta tem só que não está boa! Ah tão! Esta tem só que não está boa! Bem vindo ao Corral de Moinas! Que a roda que é aquilo que ia lá a cada tricadela! Eres como é que sentes estares em Corral de Moinas? Corral de Moinas! Ok! Aqui no Corral de Moinas! Aqui no Corral de Moinas! Estavam ali... Aqui assim... Dois lobos a olhar para mim a rejenar! Onde está? Que calor! Ai então sou eu! Aqui estamos! Vais fazer um safari? Sim! Safaricola! Olha até Red Bull! Marco! Vais a falar com um queijo? Vá! 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 Olha! Quase estás os olhos fechados! Não te aconteça! Fecha os olhos e a boca! E abre a boca! Olha lá! Olha o que carajo! Fecha os olhos! Olha tens isto a cair! Tens o dor sa-o Espera! Dá cá, vou te ver! As minhas mãos estão ali... E aí, meu nariz! Faz de um bigode? Não! Dá-te uma pila na pechicha! E aí caralho! Então agora! Olha a outra que também só quer aparecer. Olha se só cruzou se não escuto o cara. Vamos para os treinos. Vamos ver. Descidas. O Marco sempre aqui a bombar. Está. O velho a dar-me na coca. Só vens esta. De costume. Mas tu tens razão no que estás a fazer. Aí vamos nós. Primeira descida. Aqui aos comandos. De Marco Teixeira. Vamos! 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 Vizerem ter uma história com esta terra. Isto está. A bike do Rubilão. Problemas de cariz sexual outra vez. Ou seja, está tudo fodido. E o dono, ninguém foda. É? Pois. Ou seja, anda com um chapelinho este. Prova, cuidado. Há aqui uma a fazer boca de bico. Biquinho doce. Biquinho doce. O desviador. Esta peça faz parte do desviador. Oh, caralho. Assim não. O desviador do desviador. Vamos lá. Olha, olha, olha. Andá cá, Mix. Mix, andá cá, Mix. Andá cá. Andá cá, Mix. Andá cá, Mix. Andá cá. O que é isso? 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 O que é isso?